Alô, eu sou Cláudia Pascual e considero-me uma Sailor Mundo do Ninho, disseram-me uma vez no Twitter e eu gostei muito. Voltar ao palco do Festival da Canção é quase uma cena meio terapêutica, porque a primeira vez eu não sabia quem é que eu era, não tinha nenhuma música e não fazia a minha ideia o que é que estava a fazer. E agora, não sei se é pior, porque agora tenho as minhas músicas, se vou a compor, se vou a organizar isto tudo, mas eu acredito que vai ser muito, muito mais positivo, porque agora sinto-me muito mais segura e vou acompanhada, cheia de mulheres, é muito bom. Então, a minha música é um tributo à tradição, é também um tributo à evolução, mas na verdade também é assim um abenão ao patriarcado e à não subjugação da mulher, acho que já chega e já está na altura de dizermos somos o que quisermos e na verdade somos todos Marias. Canção número 5 Neste Maria Neste Maria